A saída do Fluminense no primeiro tempo, a Pito Juiz começa o primeiro tempo aqui no Newton Santos. São os primeiros movimentos, não valeu a saída, a Pito Juiz começam as emoções do primeiro tempo, saída do Fluminense, quinta rodada do Brasileirão. O Gilberto para correr, Marco Júnior pediu, Gilberto levantou a cabeça, faz o cruzamento para o Marco Júnior, corte para a entrada da grande área. Só um toque no meio, Pedro, acaba não chegando aqui no Gilberto, Pedro dá combate. É bom o ataque do Botafogo, Luiz Fernando pediu. Ótimo corte, hein? Ótimo corte. Bola trabalhada no meio com Sornosa, bateu para o gol, soltou uma bomba, primeira finalização da partida. Veja mais uma vez o chute de Sornosa. América. Sornosa ajeitou, bateu para o gol, Jefferson! Excelente defesa do Jefferson, ele paga geral para a sua defesa. Sornosa finalizando pela segunda vez aí, a bronca do Jefferson. Cruzamento, na bola aí do Lucas, o cruzamento fechado, Jefferson na pequena área. É do goleiro do Botafogo, esse goleiro, girou, acelerou, faz o toque, é para o Jadson. Pode ficar cara a cara, tocou de biquinho, tocou fraco. Chegou o mano a mano, Pedro pediu, o toque vem para o Marco Júnior, são dois contra um, Marco Júnior bateu para o gol, Jefferson. Marco Júnior, no cruzamento, é para o Pedro, passou, ameaçou. Corte para a entrada da grande área, lá vem o Botafogo, um chute do Lindoso colocado, Júnior sem muitos problemas. Então um drible, passou, na raça, na vontade. O cruzamento é para o Sornosa, olha só para o Jadson, bateu para o gol, bateu para fora. Jadson, Sornosa divide, e o Júnior virada, beleza de bola. Lá vem massinho no mano a mano com o Ayrton Lucas. Um cruzamento, um toque de cabeça no canto. Gol! É do Botafogo, Rodrigo Lindoso, de cabeça, Lindoso coloca o Botafogo na frente. Cruzamento na cabeça do capitão, Rodrigo. Jogo, Pedro no mano a mano, ajeitou, bateu no canto, bateu Jefferson. Jadson, soltou a escanteio. Toque com o Jadson, de novo a devolução para o Gilberto na entrada da grande área, bom toque para o Marco Júnior, o ataque perigoso, o cruzamento, Pedro! Gol! É do Fluminense, Pedro de Peito! Gol! Gol! Gol!